Não saiu ali do foco aquela questão da carteira de vacinação do outro pré-candidato aí ao Senado, no caso, o candidato à reeleição, o senador Omar Aziz, né, Rosa? Também continua dando pano para a manga. O próprio Alfredo Menezes chegou a desafiar o senador Omar Aziz a mostrar a carteira de vacinação, né? Sim, e também outros pré-candidatos, né? Assim, olha, eu acho que, Rafael, a gente falou aqui, você também deu a sua opinião a esse respeito, eu continuo com o mesmo posicionamento. Eu acho que nós temos questões muito importantes, mais importantes do que a carteirinha do senador Omar Aziz, para discutir, especialmente por quem quer postular um cargo público por cargo eletivo, este é um ano eleitoral. No entanto, essa questão acaba se impondo porque eles escolheram isso como pauta, como plataforma eleitoral para este momento, e a gente precisa entender por que que eles estão tratando disso. Na coluna passada, a gente até colocou, são todos pré-candidatos ao Senado, de olho na vaga aí do Omar Aziz, que vai disputar a sua reeleição. E ele tem resistido a mostrar essa carteirinha. Ele já foi provocado pelo Arthur Vigílio, pelo Menezes e também pelo Chico Preto. O Chico Preto que é considerado um nome por alguns políticos, alguém que deva merecer menos resposta em função do espaço político que ele ocupa hoje. No entanto, não deixa de ser mais uma voz que fica se colocando em redes sociais e pode sim criar problemas, né, de constrangimento público, de questionamentos para algumas pessoas. É o caso agora que é onde ele fortalece essas questões em relação ao senador Omar Aziz. Então, é assim, o estranho, e aí a gente precisa entender qual a razão, é por que que o senador Omar Aziz resiste tanto a mostrar a sua carteirinha. porque ele, a assessoria dele até colocou naquele momento que ele vai mostrar isso na justiça e que já mostrou essa carteirinha para as pessoas que circulam, que estão ao redor dele. Ele colocou isso como uma birra e não quer dar palanque para pessoas que estão disputando espaço eleitoral e que não tem outra pauta a não ser esse ataque a ele. Esse é o posicionamento que a gente percebe de bastidores em torno do senador Omar Aziz. A gente precisa entender se eles ganham com isso, o quanto que eles estão ganhando em voto e se isso dá visibilidade realmente para eles. Visibilidade dá, né, mas se isso se repercute em votos... Aí é outra história, né, Rose? Aí é outra história se vai se repercutir em votos, mas infelizmente a gente acompanha essa discussão que, como você já falou, acaba não tendo como fugir um pouquinho desse contexto porque foi uma pauta escolhida e adotada pelos protagonistas, digamos assim, dessa eleição, mas que infelizmente, do ponto de vista do eleitor, mesmo dos interesses da população, fica bem abaixo do que é necessário. Por isso a gente sempre apela, né, faz aqui aquele apelo para que sejamos criteriosos, criteriosos para que a gente realmente possa escolher os candidatos que possam trazer melhorias para a qualidade de vida da população. Agora, o que eu percebo, Rafael, é que há, no meio, recebi várias mensagens aqui do estranhamento das pessoas por essa retenção da carteira do ONU, porque ele poderia encerrar esse assunto. Se isso é um desgaste público para ele, essa coisa desse questionamento, que ele não teria moral, por exemplo, para fazer cobranças e críticas ao presidente porque também não teria se vacinado, é essa? Esse é o contexto das críticas a ele, dessa cobrança pela carteirinha? Ele pode encerrar isso de uma hora para a outra mostrando essa carteirinha, publicando essa carteirinha de vacinação e mostrando que ele se vacinou. Esse é um dado. Então, por que ele não encerra esse assunto? Por que ele está prolongando se esse assunto não é interessante a ele? Então, as pessoas estão estranhando este dado da reação do senador Omar Aziz. Eu acrescento aqui essa informação de que ele parece, ele tem um perfil de marra, de alguém que é marrento e que não gosta de dar trela para algumas coisas, embora ele se irrite bastante, muitas vezes, dos bastidores a gente percebe isso, mas não gosta de dar trela e dar palanque para quem ele acha que não deve subir nas costas dele, crescer subindo nas costas dele. Isso é um dado. O outro dado seria realmente um estranhamento muito grande se o senador Omar não tivesse tomado a vacina. Ele teve um irmão que morreu de Covid, ele já se posicionou por isso várias vezes. Eu entrevistei o senador nesse período da pandemia duas vezes, presencialmente e outras vezes por telefone. Me parece uma pessoa de muito cuidado, comparável ao grupo de pessoas que eu conheço que são tidas como neuróticas, no sentido de muito cuidado, de álcool gel para tudo que é lado, cobrar das pessoas ao redor que usem, a proteção, ter um cuidado extremo com isso. Me pareceu, me deu essa impressão das vezes que eu tive proximidade de entrevistá-lo presencialmente. Então, seria muito estranho que ele não tivesse tomado essa vacina, mas a resistência a mostrar essa carteira que causa esse estranhamento tanto das pessoas que não acreditam, como das pessoas que acreditam de que ele tenha se vacinado. E prolongar isso é um problema para ele. Por que ele está prolongando isso? É ele que pode dar essa explicação, mas é um dado desse contexto político aí. Por quê? Por que é um dado do contexto político também que tem que ser levado em consideração? Você vê aí o revés que internacionalmente o Boris Johnson está sofrendo por ter sido um defensor de uma série de questões de protocolos de segurança para não contrair Covid e ter se envolvido numa festa. Quando isso vazou, isso acabou gerando um grande problema político para ele. E outras pessoas também, acho que o Dória, o governador, no pico da pandemia, no ano passado, não viajou, teve férias, não usou máscara e também isso teve uma cobrança e um revés político para ele. Então, são dados que a gente precisa compreender que eles têm ida e volta, embora sejam mais periféricos, não sejam tão importantes, mas, enfim, via de regra na política e os políticos adotam como centro temas periféricos e deixam os temas centrais de lado, na margem. Então, a gente precisa compreender essa coisa.